Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 Que é? O que é? O que é? O que é? O que é verme? O que é? BekkieH's amigarti. Asa! O que é? Ela é esperada. Eu não vou te ver Eu não vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Oi pessoal Então, é um pouco tarde E nós já estávamos Há uma hora E eu estava assistindo vivo Mas eles acabaram Eu vou te ver Hoje vou já есь temper derechos E até hoje A suppliers Mas vai ter sete so i guess i'll see you guys tomorrow then I don't know when I will end this vlog But it's better than I'm going to be now Hi guys It's Sunday And I didn't go to church Today No big deal But Sunday And I think I've been giving dates It's May 1st Happy new month everyone Happy May 1st Anyways Today we won't be doing anything I'm just going to chill and relax Like every other day I'm watching and come to I can't turn the overlay map I can show you guys Yeah I just started watching this And by the way I always forget to do an outfit check So then I'm wearing some PJs I'm wearing this Set This top I don't know where it's from And then there's Mika It's kind of nice I guess Check the name and I'll tell you guys Yeah I'm going to do some editing Hi guys I'm going to visit Zelda And my brother is coming with me But he doesn't want to come They also sent us to go and buy something bags Zelda's house That's why I'm when I'm at home I've forgotten the place I'm starting to talk with my mom You're eating Yeah You're eating You're eating Okay You're eating Oh my mãe It's a girl You're eating You're eating You're eating I'm eating Eu estou com a visão o que ela vai fazer. Então, eu estou com isso. Não me instantanhas, eu vou. Eu vou fazer. Você quer que você come and break a window aqui? Antes de ver se eu não come e show você. o que você estava falando? Então vamos lá, vamos lá. Vamos ver se ele está aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá, vamos lá. Eu me sinto que... O que é isso que eu esqueço? Eu sempre quero falar sobre algo, mas eu esqueço o que eu esqueço. Vamos lá. O que essas essasinhas de Meu Deus. e eu estou me ouvindo para o deus. Eu estou me ouvindo para ajudar. Eu estou me ouvindo para ajudar. Eu creio para ajudar. Eu não estou me ouvindo para ajudar.